Que vai dançar muito agora Sim, ao som de Cassolina Não sei se é assim que fala Ah, Cassolina Todo mundo conhece essa música, foi hit em 2008 Não sei se você não pega assim Pra lembrar de que eu era criança em 2008 Mas foi hit em 2008, vocês derem Yankee E quem vai dançar é a Ana Lu E o Dudu 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 Que foi com muito carinho da minha mãe E ela que fez muito carinho de mim também Tá querendo comprar o jurado Eu não vou deixar ele pegar esse presente antes da nota Combinado? Sim, porque vai que a gente influenciar na nota Eu não posso deixar ele, eu tenho sempre parcial Entendeu? Mas eu posso pedir pra você Ai, gente, tá nervosa, tá nervosa? Tá nervosa? Mas ó, arrasou, amiga louca Professora Carla Ai meu Deus, você começa sempre comigo A gente vai brigar comigo É difícil dar nota assim, hoje eles foram bem expressivos Tudo se desenvolveram mais depois da minha nota, né? Eu vou dar nota 10 Nota 10 Nota 10 Muito bem E a gente vai sim ver muitaATIONS Então Ahhh Vamos fazer eles crescerem um pouquinho a música, o ritmo também foram favoráveis e não tem, quem tá aqui do outro lado, gente, é muito difícil ainda mais julgar criança ainda mais quando é talentosa, então não tem como não dar 10, parabéns 10, é agora tá liberado tá bom pra gente, entendeu agora pode, mas ó eu achei que ficou bonitinho, porque ele é tão branquinho, né, e aí ficou branco e rosa é aquela, branco pra precisar e esse tecido que vocês estão usando, a Bela minha irmã trouxe da Disney, viu lá de Orlando, uma loja muito legal, quem foi visitar o Orlando gosta de artesanato, essas coisas chama Mypons, é uma loja que só tem tecidos e coisas de artesanato muito legal ó, Tia, né, pra você vai lá fiquei com cinco, porque eu também queria presente, a Flávia também ai, que fofo que fofo que fofo que fofo que fofo quem que fez minha mãe não acredito, como chama sua mãe Soraya o Soraya, a Soraya já me deu uma bonequinha dessa muito linda, é verdade agora falou o nome a Flávia quer também, viu Soraya quer também, ficou a Carla também ficou todo mundo com ciúme escondida atrás do celular além da caneca agora ele vai ficar aqui comigo então, ó produção, agora todo dia quando quer colocar o nome do Tielo tem que colocar o bonequinho também que lindo, parabéns Soraya que trabalho incrível não, a gente vai ficar ali na roupa sim, então parabéns, amei, obrigado é aqui, ingressa a sua roupa é vai lá, casalzinho pertinho ali dos nossos jurados isso 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 entra